Superluta! Vem de várias vitórias seguidas, é um cara aí de ponta do cenário nacional, já poderia ter lutado lá fora e pra mim é o favorito, agora curiosamente o adversário dele tem mais lutas ainda na carreira, né? O Flávio Alvarez, quase todo evento que ele lutasse seria o cara com mais lutas, mas nesse por acaso não é. Mas pra mim é o favorito, mas vai ter um cara duro pela frente, tá vendo? É, faz boa de tudo! Aí o Flávio Alvarez! Do norte do país, como por exemplo o Iron Man e o Amazon Fight, é um lutador arisco na luta em pé e tem ainda uma boa técnica de luta agarrada, ele joga justinho no chão, é bom de guarda, tem um repertório considerável de finalizações, é, ou seja, é uma luta muito bem casada e que promete, acho que pra manter o nível de evento, ele é bom de dança também, é, tá aí! É! São reggae, seria isso? É, acho que é! Não sou especialista não, mas dá muito pra gravar, porque o sombra é do Pará, né? Dá pra vir pela bandeira! Mais um paraense hoje! Muito bem, vamos acompanhar aí o sombra versus o Álvaro, e lembrando que o Edson BC que ganhou agora há pouco o Medeiros, ele participou na seletiva do Tampa, né? Que é um grande sucesso aí, nesse ano de 2012! Vamos lá, pra comparação dos dois! O Flávio Álvaro, 34 anos, 72 quilos e 700 gramas, 1,80m, 48 vitórias e 9 derrotas! Silma Sombra, 30 anos, 73 quilos, 1,84m, 54 vitórias e 7 derrotas! 72 quilos e 700 gramas, 34 anos de idade! Flávio Álvaro! No corner vermelho, equipe Bulldog Team, possui em seu cartel 54 vitórias e 7 derrotas! Segura, hein? 1,84m de altura, pesou 73 quilos, 30 anos de idade! Silma Sombra! Olha o Sombra figurasse, hein? Se ele lutar, o que ele tem de carisma, vai longe! O Sombra não deu aquele toque de mão tradicional, não! Já foi logo pra pesada frontal! E os primeiros contatos são dele! Pegando e pegando pesado o Sombra, hein? O Flávio Álvaro tá se aproximando! Aí o Álvaro caindo, caindo por cima! Trabalhando por baixo, olha o Sombra! São as emoções do Max Fight 12, bombando na noite de sexta-feira no combate! Aí ele trava a mão direita do Flávio Álvaro! Pra evitar a sequência de golpes do Flávio Álvaro! Tentando ali a Kimura, o Sombra tem uma boa guarda, né? O Flávio Álvaro, claro, tá por cima, tem vantagem, tem um ângulo melhor pra bater, mas tem que tomar cuidado! O Sombra é bom de guarda! É, tá travando ali, o torcedor já começa a reclamar pedindo pro juiz... Não, o cara tá ao pé! Tá com a posição encaixada, o Flávio tem que ter calma pra escapulir! Se ele tentar sair de qualquer maneira, pode acabar sendo finalizado! Então, tá com a posição, jamais poderia parar nessa situação, Daniel! Tá aí, ó! Tá segurando com força ali, ó! Segura que tá encaixado! Segura que tá encaixado! Segura que tá encaixado, Sombra! Levanta! Levanta! Olha a força que faz o Sombra! Vai forçar o Sombra! Vai forçar o Sombra! O Flávio passando por uma situação delicada! Olha o Sombra! Fazendo força e escapou o braço direito do Flávio! Viu? Não pode! Por ser encaixada, não se para a luta, Daniel! Às vezes os dois tão se movimentando pouco, mas tá tendo ali... Tá trabalhando pra pegar a posição! Recupera a minha guarda Sombra! Recapua a minha guarda Sombra! Vai de quadrinho! 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 Agora eu vou te dizer que já vi pararem assim, né, um cara encaixando a posição e... Não dá pra pra parar! Não dá pra dar praParty e ver... O melhor momento do solo e do Flávio Álvaro. O Sombra continua atacando o braço. Vai jogando ali o Sombra contra a grade. Vai pro chão. Luta importante no tabu, hein? A primeira superluta da programação. Daqui a pouquinho tem a disputa do cinturão. E aí o Flávio Álvaro pediu pra parar o combate. Alguma coisa ali com o Sombra. Não, as luvas, duas luvas. Ah, só o Sombra ali. Só o Sombra tá duro esse braço, que tão saindo por baixo da luva. Muito técnica a luta, né, Luciano? Sim, são lutadores técnicos. Acho até que não deveriam vaiar na posição não, porque eu falei, tá com a posição encaixada. O Flávio não pode se movimentar de qualquer maneira, porque pode cometer um erro, né? Tem que ser com calma pra sair na boa da posição da Kimura. Se ele tenta tirar de qualquer jeito, pode ser, poderia ser finalizado. Então, tem um trabalho de técnica ali, que às vezes é isso mesmo. Fica ali o cara, os dois parados, mas tem uma posição encaixada. Vamos lá, reinício do combate. Hopi alto, high kick do Sombra. Agora o chute foi no vento. Prontal. Vai mantendo ali o Flávio Álvaro longe. Flávio Álvaro diminui o espaço. Trocação. Luta aberta nesse momento. O Sombra confiante, embaixando a guarda, brincando. Agora ele não tá deixando o Flávio Álvaro se aproximar, nem cortar a distância pra trabalhar o boxe. A preocupação do Sombra é essa, só que agora, tá aí, ó. Agora o Flávio chega. São as emoções do Max Fight 12, bombando na tela do combate, noite de sexta-feira. Sexta-feira, 13. Olha, o Flávio vai pro ataque de perna, vai tentar levar a luta pro chão. O Sombra tá segurando na grade, deu uma seguradinha, não pode, agora soltou. Consegue levar pro solo o Flávio. Ele vai novamente na Kimura, já tá ali armada a Kimura, né? Esperando só o vacilo do Flávio Álvaro. Levanta, levanta, levanta. Termina o primeiro round. Brasil, mas eu achei que 10 a 9 Sombra, Daniel. 10 a 9 Sombra. Desferiu mais golpes, em pé, chutou bastante, encaixou aquela Kimura. É, Flávio Álvaro teve momentos bons também, ficou um tempo por cima, teve um certo domínio em alguns momentos, mas eu achei que, pra uma margem mínima, eu vou dar vitória pro Sombra. Muito bem, algumas imagens recuperadas, tá o momento da Kimura, a tentativa de Kimura ali do Sombra. Que acabou escapando, né? Saindo ileso, o Flávio Álvaro. Vamos para o início do segundo round. Voltamos com imagens ao vivo. Em andamento. Opa, que pegada ali do Flávio Álvaro. Outro frontal ali, o... Na verdade foi lateral, né? É. Deu um bico, tá dando bico agora. Ele tentando pegar o joelho, né? Esse golpe machuca. Olha de bico, né? Hum, golpe na altura do abdômen, entrou no queixo. Entrou no queixo. Acusou não, hein? O Sombra não acusou. É, mas ele puxou pra guarda, não quis ficar em pé não, hein? Agora, ó. Não confere ali tua boca. Puxou do nada pra guarda, é porque... Não quis ficar em pé não, hein, Daniel. Sentiu sim. Então disfarçou bem, né? É. Se não tivesse sentido, acho que não puxava pra guarda, não. Então é melhor, mas... Aqui eu seguro a onda um pouquinho no chão, né? Aumento do Flávio muito bom. Empurra, empurra. Pedala, 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 pode pedalar. É, o Flávio tá ali, ó. Sentando a marreta ali em cima do... Do Sombra. Esprimido aí o Sombra. Pedala, Sombra, pedala. Abre aí, Sombra, cabou. Domina o braço. Fala, amor de Deus. Sombra domina os dois pulsos do Flávio Alvarez, né? E acaba travando a luta, se defende bem. O Flávio não consegue golpear, né? E aí ele está nesse impasse, acho que o árbitro agiu corretamente, Daniel. Sombra aproveita pra dar uma respirada ali, maior. Aí o high kick, tem que pegar bem. Opa, escorregou. Ó o Flávio, vai tentar levar a luta pro solo de novo o Sombra. Puxa pro joelho. Chama o joelho o Flávio Alvaro. Puxa pro joelho. Não deixe ele virar, não deixe ele virar. Puxa pro joelho, 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 joelho. Luta fica sem movimentação. Você mandando sua mensagem via Twitter, arroba canal combate. Esse é o Max Fight 12, na tela do seu canal de lutas. O torcedor começa a vaiar, né? O torcedor perde a paciência com o combate. A Vaz já podia separar o árbitro, separar os dois e colocar no centro do octógono. Mais um impasse ali se formou, né? Não tá tendo muita coisa, não. Vamos ver se a luta melhora a partir de agora. Lembrando que estamos no segundo round. Ó o Sombra já tá cansadão. Opa, entrou direto. Entrou direto. Pegada pesada ali do Flávio. Resposta à altura do Sombra. Fala pra manhã, fala pra manhã. Ó o Sombra, chuta a ele, chuta a ele. Opa, chuta a ele, chuta a ele. Opa, chuta a ele, 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 chuta a ele. Vai pro Double Leg, leva a luta pro chão. É, o Flávio nesse round tá melhor, né? Acertou melhores golpes, agora botou pra baixo, a queda conta também. É uma luta que não tá tão emocionante quanto outros que a gente viu hoje, mas são dois lutadores bem técnicos. Então, pra mim, tão demonstrando isso. É uma luta bem estudada, mas... É, tá sendo bem técnica. Acho que a galera quer mais agressividade. É, o pessoal quer a trocação, luta aberta. Pedala, 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 chuta. Pedala. Ó, cai soltando o peso no braço ali, o Flávio. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, rola na provocação. Não, não, olha o que ele falou, ele tá aqui, eles tão aqui pertinho da gente. Ele falou assim, boa luta, né? Boa luta, né? O Flávio concordou. É uma figura o nosso período de sombra aí, termina. Ó, esse round aí foi do Flávio Álvaro, do Jardim Andorra. Do juízo, uma bronca, porque não pode falar. É, eu acho que... Não foi assim nada muito pejorativo, mas foi mais naquele sentido de dizer sim. Eu tô tranquilo, tô confiante, eu acho que é isso que ele quis passar pro Flávio Álvaro, influenciar psicologicamente o adversário. Começa o terceiro round. Mas pode, né? Quando tinha começado, pode. O Flávio vai na onda, né? O Flávio não entra na pilha, não. Responde a altura ali o Flávio. Opa! Acabou escorregando sombra. Acabou escorregando sombra. Eu vou falar uma coisa aqui, Daniel, não tem a ver com a luta não, que eu tenho lembrado, quando eu vejo o Flávio Álvaro, não vou dizer aonde, ele ficava numa pegadinha de televisão, que era um cara numa obra, tacava água na pessoa que tava passando embaixo na rua. E aí, quando o cara olhava pra cima, ele ia fechando a braguilha, né? Então, o cara achava que tinha acontecido outra coisa. E o Flávio Álvaro fica indignado, né? Eu lembro disso, cara. Toda hora. Cai pesado ali o Flávio Álvaro. Vai por cima. Como você reagiria na pegadinha dessa, Daniel? Não, nem sei, isso é uma hora, não. Não há as emoções do Max Fight 12. Opa! Levanta rápido o Flávio Álvaro. O Sombra agora tá com cara de bravo, hein? Tá partindo pra cima. Direto vem, cheio de peso. Agora, você tá caminhando pra uma decisão, uma decisão talvez difícil, hein? Bem difícil. Se terminasse agora, ia ser complicadíssima a decisão. Olha que sequência de Sombra. Olha o Sombra! Olha o Sombra! Tentou puxar pra ajoelhado o Flávio. Flávio não tá aceitando tanto a trocação, não, hein? Já leva o combate pro chão de novo. É, ele aceitou uma boa gelhada, mas até aquele momento, na trocação, e só na parte de mãos do Box, o Sombra foi melhor, né? Tanto que ele tratou logo de botar pra baixo, conseguiu a queda. Agora tá difícil, Daniel. Se compreender a decisão, tá difícil, hein? Mas faltam três... Tem tempo ainda. Opa, pegou, hein? Pegou, hein? A direita ali do Flávio. Olha o Sombra, ele já recebeu, inclusive, orientação da equipe dele pra fugir daí. É, se levantar, o problema é pôr. É, aí se o Flávio Alvaro conseguir se manter por cima, é, golpeando, é, vai definir o combate. Define pra mim, definiria o terceiro round, e quem ganhar esse terceiro round, na minha contagem, ganha a luta. Pode ser que o Jurásio não tenha marcado igual a mim, mas... Agora o Sombra domina muito bem o pulso, né? Acho que ele tomou advertência porque ele segurou ali numa parte que não podia dar luva, mas quando ele segura no pulso, ele impede que o Clávio trabalhe o ground repalne. Fica travado. Olha ali a pedalada do Sombra. É, na verdade que foi uma pedalada no momento que não podia, né? Por isso que o árbitro advertiu. Bom golpe, bom golpe. Nossa, agora sentiu, hein? Ele abriu, inclusive, um corte ali no rosto do Sombra. Pancadão do Flávio Alvaro. Daniel, pra mim o Flávio Alvaro aí, jogando por cima, vai garantindo uma vitória, hein? Tá tentando catagatame, não deu. Mas ele tá tentando progredir, não é pra parar não, montou. É, agora tá montado ali o Flávio Alvaro. Só que o Sombra vai usar a grade de alavanca, hein? Situação delicada do Flávio, do Sombra. Olha o que ele faz, tenta ali usar, mas sem sucesso. Pode, mas pode. Sem sucesso a primeira tentativa. Joga o peso pra frente o Flávio Alvaro. O que eu vou te falar é que ele tá até sem gás já, porque com essa alavanca da grade, por mais que o adversário seja estabilizado na montada, o mais provável é que consiga sair. Porque é uma base. Ó, a alavanca é muito forte. Saiu, hein? Saiu e saiu bem o Sombra. Tá com o rosto cortado ali o Sombra. Agora pra mim é tudo ou nada pro Sombra. Tem que partir pra decidir, porque pra mim tá perdendo o round e tá acabando. 10 segundos. Vai terminar a luta. Aí o Flávio Alvaro de novo propondo a luta no chão, mas não tem tempo. Vai acabar o combate. Aí está, termina o combate. Vamos pra definição dos juízes. O Sombra parece que é a figura mesmo. Agora o round estava equilibrado, até a metade, aproximadamente. Tava situação difícil pro jurado, mas do meio pro fim foi o domínio que o Flávio Alvaro colocou pra baixo. Acertou um bom golpe, trabalhou o ground and pound, se manteve dominando por cima. Então 10 a 9, Flávio Alvaro. Na minha contagem, 29 a 28 pro atleta de São Paulo. Flávio Alvaro. Imagens recuperadas pra você, os melhores momentos desse combate. Daqui a pouquinho, anúncio oficial da arbitragem. Os melhores momentos do Flávio Alvaro no combate. Resposta do Sombra. Luta boa, né? Alguns momentos, a luta deu uma travada, mas o final valeu. É, talvez não... Foi uma luta técnica, né? Acho que não teve emoção, mas tecnicamente foi uma luta boa. Só que em determinadas manhãs ficou travada. Faltou um pouquinho da emoção que a gente teve de sobra em outros combates, né? Hoje, né? Mas foi um bom combate sim, tecnicamente falando, foi bom sim. Resultado oficial pra você. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Decisão unânime dos árbitros. Laterais. Vitória de Flávio Alvaro. Confirmação da vitória de Flávio Alvaro. Eu acho que é o jeitão dele mesmo, Daniel. Não é nem querer provocar, não. É o jeito dele mesmo. Figuraça, hein? Figuraça. Figuraça. Aí o Flávio Alvaro recebendo o troféu. Vamos àquele papo já tradicional da Karina americano com os vencedores. Eu gostaria aqui de pedir a todos os meus amigos, meus fãs, a toda a rapaziada que está assistindo o canal Combate agora, pedir pra vocês se solidarizarem. Infelizmente, o irmão nosso, o atleta Bad Boy, ele teve um acidente de moto. Ele está internado no hospital das clínicas. Ele está em estado grave e está precisando urgente de transfusão de sangue. Todo mundo sabe, a maioria sabe, que eu e o Bad Boy somos inimigos mortais. Nós não nos gostamos, sempre tocamos farpas. Só que agora é o momento de colocar Deus no coração, olhar pra um irmão nosso que está lá sofrendo e acreditarmos e ajudarmos ele. Aqueles que não puderem ir, façam suas preces. Adriano Ventinelli, Bad Boy, quero que vocês se recuperem. Amanhã estaremos lá, eu e minha equipe, todo mundo no hospital das clínicas. No ano do sangue pra você, meu guerreiro, recupere rápido, que eu ainda quero lutar com você, não foge não. É, nós vem agora nesse combate. Eu acho que foi a queda, eu trabalhei bem as quedas. É um jogo que eu estava trabalhando, que eu vou lutar nos Estados Unidos, dia 4 de maio, mas eu não lutei bem. Devei ter dado um show, voltado mais pra frente. Peço desculpa a toda a galera aqui da cidade. Na próxima eu vou me apresentar melhor. Quero agradecer a toda a minha equipe, Chutebol de São Paulo, Diego Lima, Felipinho. Quero agradecer ao centro de treinamento do Pão de Açúcar. Doutor Irineu, lembrei de você. 011 MMA, professor Anderson, graças ao senhor, ao Tiaguinho. Eu tô aqui, pezão, valeu. Doutor Helios, feliz aniversário, não esqueci. É o Barbosa, que é meu mestre espetacular. Tiago Alves, o melhor dos pretos. Valeu, galera. Sua vitória, esse troféu é de vocês. Flávio, você tá aí com uma campanha rumo às 50 vitórias, né? Trazendo esse triunfo pra gente. Não é uma coisa só minha, é uma coisa de todos os meus companheiros de equipe, macacos, toda a galera que me ajudou desde o começo, Margarida. Isso aí vem por de vocês, eu agradeço muito. E, se Deus quiser, vou botar com 50 vitórias e vamos fazer uma festa lá em Taboão da Serra. Taboão, nada mal pro pé de barro, né, meu irmão? Rivalidade e abrindo mão da rivalidade dentro do ringue pra ajudar um companheiro que tá precisando. Exatamente, atitude nobre e aquilo. Cara, quem tem nobreza tem, né? E dá pra ver que foi espontâneo. Achei super bacana da parte do Flávio Alves. E parabéns pela vitória, realmente não foi aquela luta emocionante, mas mostrou técnica, sim. E boa sorte na luta lá fora, né? Que ele tá merecendo. Muito bem, olha, temos um problema, hein? Temos um problema, não tem energia nos refletores do... Da jaula, né? Do espaço. O Max Fight 12, não saia daí! O Canal Combate é o seu canal de luta! O Canal Combate é o seu canal de luta! Obrigado.